Isso é processo, isso é processo Se é pra falar merda, as palavras eu não meço Vem aqui vocês de casa, vai metendo o processo Eu falo minhas merda e por isso sou feliz Vai fazer melhor que eu, então vai chamar um juiz Tá, tá, agora eu vou falar para você Se não quiser mais processo, não fala da reta Não vou falar nada porque eu acho melhor Não falo da rede TV, mas vão do Chupa Record É o jurídico da Globo É o jurídico da Globo É o jurídico da Globo Esse foi o meu bordão Muito obrigada